Bem-vindo! Léo, obrigado por ouvir sua leitura de 9 de maio de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então ouça o vídeo inteiro para não perder nada. Espere muita atividade ao seu redor. Há comoção no ar. As visitas surpresa podem suceder-se e a ajuda nas tarefas domésticas não deve ser descartada. Tudo enquanto compartilha e conversa. Essa conversa, esponjas na mão, provavelmente será recompensadora e até mesmo levará a decisões de sua parte sobre seu futuro. Não se prive disso! Hoje você tem que criar um mundo de fantasia. De fato, muitas de suas atividades hoje terão um toque sofisticado. Embora você seja uma pessoa com os pés firmemente ancorados no chão, de vez em quando você deve se soltar um pouco e explorar outras correntes para ter uma perspectiva diferente. Liberte-se e divirta-se muito. Você recebe boas notícias. Você tem que começar a desfrutar do sucesso que alcançou. Um caso com o qual você precisa lidar, no entanto, pode perturbar esses acordos de multa. O programa do momento rima com realização, alegrias relacionais, popularidade e bem-estar sentimental. Algo para te colocar de bom humor. Você abre mão de todos os prazeres e enfrenta todos os desafios. Que positivo! Seu temperamento não combina com o humor predominante e você se cala assim que seu parceiro parece muito mandão ou egocêntrico. Aprenda a ver as qualidades ao invés das falhas. Você pode sentir como se todos e tudo estivessem desafiando você hoje, querido leão, enquanto a lua continua a viajar pelo seu signo, formando uma série de aspectos ásperos e desequilibrados no céu. Se você conseguir voar sob o radar, por enquanto, convém fazê-lo para evitar possíveis conflitos com seus entes queridos e colegas. Felizmente, você terá a oportunidade de estabilizar seu humor quando a lua entrar pragmática em virgem. Use este posicionamento luminar como uma desculpa para se cuidar depois de um dia difícil, entregando-se as suas comidas favoritas e pijamas mais aconchegantes. A lua em seu signo se opõe a Saturno hoje, querido leão, e os pequenos obstáculos que você enfrenta podem forçar pequenas mudanças e refinamentos que o ajudarão a longo prazo. Ouça seus sentimentos e intérprete-os, mas observe a tendência de se concentrar em áreas problemáticas. Mercúrio, o planeta que rege a comunicação e o transporte, está prestes a ficar retrógrado. Nas próximas semanas, pode haver alguns atrasos ou informações obstruídas para gerenciar. Embora hoje e amanhã possam ser um pouco confusos quando se trata de ser entendido e compreender os outros, contanto que você evite se concentrar na sintaxe das comunicações, você pode sobreviver. Você pode estar se voltando para amizades passadas ou projetos com maior interesse. Lembretes de um objetivo ou sonho passado podem surgir. Você pode se beneficiar de alguma introspecção agora, especialmente em relação aos seus objetivos de longo prazo. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca a sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje você pode repensar a forma como administra suas finanças. Não é que você seja particularmente mal organizado. Não. Você sabe lidar com essas questões com mais ou menos rigor, mas sem nunca fazer nada estúpido. Este dia será dedicado a uma análise mais detalhada do que você pode fazer agora em questões financeiras. Os serviços de Bolsa de Valores online estão se tornando cada vez mais abrangentes e oferecem possibilidades que você nunca conheceu. Você é um camaleão. Você adapta sua personalidade à pessoa ao seu lado. Se dar bem com os outros é importante para você, então você faz o que for preciso para que isso aconteça. Não é de surpreender que você tenha desenvolvido habilidades sociais incríveis ao longo dos anos. Hoje você terá a oportunidade de colocá-los em ação. Use seu carisma em qualquer festa ou reunião de que participe hoje, pois poderá conhecer alguém que pode ser importante para o seu futuro. Você está sendo empurrado para um lado, mas o fogo da rebelião está queimando dentro de você. Cavalo empinado. Você teimosamente se recusa a obedecer. Você acredita que as aspirações dos outros por você estão erradas e pretende torná-las conhecidas. Para defender seu ponto de vista, você não hesitará em se apressar em maçãs, mesmo que isso signifique atrair inimizades. Neste ponto, não importa para você. Você tem fé em sua estrela da sorte e sabe muito bem para onde está indo. Ninguém o intimidará e você triunfará diante da adversidade. Números da sorte. Seus números da sorte para 9 de maio são 31, 5, 18, 22, 34, 50. Amor diário. No lado do coração, as estrelas estão brilhando para você hoje. Aproveite para focar nos momentos que você vai passar com o seu amor. Não economize em abraços e outros pequenos toques. Se você é solteira, está na hora de tirar do armário o seu look de Miss Love Off The Year. Se você não sente a alma de um aventureiro, não hesite em chamar de volta um ex-noivo que pode ter o prazer de trocar um pouco de ternura. Para você, os aplicativos de namoro continuam sendo um jogo. Você adora o sabor da novidade e a emoção da sedução. Você escolheu aproveitar a vida. Certifique-se, no entanto, de que as pessoas que você conhece estão em um estado de espírito semelhante. Ao jogar Don Juan, você corre o risco de partir corações. Em um relacionamento, Plutão e seu traje ruim despertam o ciúme em seu parceiro. Asegure-lhe a solidez de sua união e a sinceridade de seu amor. Ultimamente, você pode se sentir desconectado do seu lado espiritual. Você tem estado muito ocupado com o trabalho e as obrigações familiares. A energia de hoje o forçará a usar suas reservas. O que fez você se sentir tão desequilibrado? Você é tão dedicado aos outros que tem pouco tempo para si mesmo. Você pode tentar se exercitar, fazer um hobby em casa ou fazer alguma meditação. No trabalho. Você vai querer mostrar suas medalhas hoje. Você tem trabalhado duro ultimamente e está desejando reconhecimento. Infelizmente, uma vez que o nariz de todos será profundo em seu trabalho, não haverá muitas pessoas para prestar atenção em você. No entanto, não tenha medo de apresentar seus méritos com ousadia, pois se você souber se promover, em breve receberá os aplausos que merece. Pode ser fácil ir a uma festa ou atender o telefone quando você sabe que é sua melhor amiga que está ligando com boas notícias. Mas onde você está quando as coisas ficam difíceis? Certifique-se de mostrar seu apoio às pessoas em todas as situações. Não fique apenas nos bons momentos. Hoje sua lealdade aos outros será testada quando surgirem conflitos e a atmosfera esquentar. Ao ir muito rápido, sua abordagem financeira pode falhar. Aproveite o tempo para analisar adequadamente a situação antes de tomar qualquer ação clara. Expresse seu ponto de vista e, acima de tudo, não hesite em esclarecer quaisquer mal-entendidos remanescentes. Se seus entes queridos decidirem monopolizá-lo, explique a eles que você precisa ficar sozinho consigo mesmo. Você não estará de bom humor, sua comitiva pode culpá-lo, mas você não prestará atenção. Saúde Com a chegada do verão, você sente a necessidade de queimar suas energias na atividade física. Acima de tudo, não se limite. Se você tem filhos, este é o dia perfeito para sediar uma partida de futebol no parque. Mas talvez você se sinta pronto para enfrentar desafios esportivos de alto nível com seus amigos. Não tenha medo de ir até o fim de suas possibilidades, você está em ótima forma e seu corpo responderá a todos os seus pedidos. Saturno está lhe lançando um grande desafio hoje, não ficar doente apesar de uma grande folga que enfraquece suas defesas imunológicas. Agora é a hora de cuidar de sua flora intestinal, que desempenha o papel mais importante em nossa defesa contra vírus, bactérias e outros micróbios. Encha-se de fibras, coma o mínimo de açúcar possível e comece um pequeno curso de probióticos. Eles ajudarão sua digestão, fortalecerão seu revestimento intestinal e fortalecerão seu sistema imunológico. Você vai estar de bom humor hoje. Você tem uma grande quantidade de energia criativa e é mais do que capaz de usá-la na prática. Aproveite o dia fazendo exatamente o que você sente vontade de fazer. As concessões que você pode fazer hoje só irão frustrá-lo a longo prazo. Dedique-se ao que gosta e aproveite o dia para resolver algumas pendências pessoais. Família e amigos. Nesta zona, o dia promete ser delicioso para os nativos do signo. Você domina perfeitamente a arte da confiança e suas habilidades de escuta são tão afiadas quanto uma espada. Você tem a chave para uma comunicação bem-sucedida, então espere que alguém venha e peça sua atenção, ajuda ou algum conselho. Alguns nativos também podem ser ouvido escolhido para o anúncio de notícias muito boas. Uma exclusividade que vai deixar você muito orgulhoso. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!